Nenhuma mulher precisa de beleza pra ser linda. Ela só precisa de amor próprio, autoconfiança e personalidade. Se ame e se aceite. Não vai dar certo. Eles disseram. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eles disseram. Só que um dia eu me levantei. E nunca foi sorte.